Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo do canal, rumo aos 300 mil inscritos, queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pela aceitação do canal, estou muito feliz realmente e cada vez mais motivado. Hoje vamos fazer um vídeo diferente, acho que vocês que acompanharam minha carreira, por ter me destacado no meu esporte, mas nunca dependeu só de mim. Depende de cada um com a sua característica de posição, o fixo, o pivô, o goleiro, o ala, então hoje vai ser um vídeo que eu vou mostrar a característica de cada um. Vou aqui convocar minha seleção, que vem o Lucas, goleiro aqui, que é o goleiro da Magnus Futsal, que jogamos junto ano passado, que vem evoluindo. Vem o Rodrigo Fixo, que é o capitão da seleção brasileira, capitão aqui da nossa equipe, bem-vindo, Rodrigão. Lino, que hoje é um grande destaque do Futsal Nacional e Mundial, estou apostando na minha ficha tudo nele, é um ala que vem com muita característica. O Eder Lima, que é um pivô naturalizado russo, não jogou na seleção brasileira porque não quis. E mostrar um pouquinho pra vocês o quanto uma posição se completa no futsal, né, diferente do futebol, por exemplo, que às vezes uma posição não tem ligação nenhuma com a outra. E aqui todas as posições dependem, eu mesmo, com tudo que eu consegui na minha carreira, eu dependia do que o fixo fazia, do que o goleiro fazia, do que os alas faziam, do que o pivô fazia. Então usar um pouquinho a característica de cada um aqui. Lucas, falar com você primeiro, que bom ter você aqui, cara, seja bem-vindo aqui ao canal. Me fala um pouquinho do que pra você, vendo o jogo lá de trás, qual a importância do pivô, do ala, do fixo, tanto na parte defensiva quanto na questão do ataque. O que que pra você é primordial pra te completar, sua característica? Na parte defensiva, claro que no futsal, os quatro jogadores de linha, eles têm que ajudar o goleiro, né. Marcação, correndo, travar chute. E na parte ofensiva, o goleiro vai repor a bola, os quatro dando opção, pra poder não se apertar também. E é sempre bom, como o Lucas falou, né, o goleiro sempre precisa escolher pra quem que ele vai soltar a bola. Acho que cada goleiro tem essa característica de entender quem é o armador. Às vezes tem um fixo que é mais armador que o ala, tem um ala que é mais driblador do que armador. Então por isso que eu falo que o futsal, você vai pegar 20 de cada posição, cada um vai ter uma característica diferente. Rodrigo, que hoje é o, pra mim, alguns anos em números, né, o melhor fixo do mundo, que vem se destacando cada vez mais. É um jogador que faz, no mínimo, 30, 40 gols por ano e eu acho que completa todas as equipes. Jogamos juntos desde 2011 na seleção brasileira, jogamos juntos no clube desde 2014, porque pra mim a característica, sinceramente, é o fixo que completava, que sempre enxergava o jogo comigo e eu enxergava o jogo dele. Rodrigão, pra você, o que é ideal? Um ala com uma característica, o outro ala com outra característica, ou característica do pivô, o que completa o seu jogo? Brinco que o fixo é como se fosse o zagueiro, só que a gente completa no futsal, como o Falcão falou, todo mundo tem que passar por todas as posições. Sempre me dei muito bem com o Falcão, por causa que eu sabia o movimento dele, sabia que eu podia enfiar a bola no pivô, que ele ia bater, então ajudava muito. Eu tenho uma característica muito boa de finalização também, sabia fazer as coberturas no momento certo, dava uma tranquilidade maior pros meus alas, pra colocarem o pé na primeira linha, roubarem a bola mesmo, tava sempre na cobertura. E eu sempre acho que, pra mim, pro Falcão, são finalizadores, a gente sempre precisa ter um ala de habilidade junto com nós, pra provavelmente quebrar essa linha de marcação e dar uma tranquilidade maior pra gente vir de fora, finalizar. Então eu sempre gostei de jogar com um ala destro, vibrador e um ala canhoto que enfiasse bem a bola e finalizava junto comigo. Eu acho que a característica do Rodrigo, além do ataque que ele já colocou um pouquinho, ele sempre desarmou já armando contra-ataque, né? Eu acho que é uma característica que perdeu um pouquinho e ele tem essa característica de já roubar a bola dando passe, ou desarmar já sabendo o que tá acontecendo lá na frente, ele aprimorou muito o passe dele. Você puxando minha orelha, né? E tem o Lino também, que é um jogador de característica rara, né? Eu sempre falo que se ele pegar no mano a mano, ele vai driblar o cara. E eu sempre cobro muito dele, que eu sei do potencial dele de ser protagonista, de fazer gols, ganhar títulos, e ele vem melhorando isso no ano a ano. Pra você, assim, característica que você acha legal com um pivô, com um ala, eu acho que eu sempre percebi você e o Marcel, que você era o habilidade e ele era mais o pensador, né? Vocês se completavam muito. Pra você, o ideal é ter um ala com característica diferente da sua, pra um completar o outro? Eu preferi o Marcel, que o Marcel me achava bastante entre as linhas, né? Que a gente fala no meio do futsal. Então, eu fazia ali a movimentação e o Marcel me achava. Então, pra mim, é muito bom esse casamento, eu e o Marcel ali, já tinha a gente jogada do sub-20 juntos. Então, a gente já tinha um tempo bom um do outro e pra mim foi muito bom isso. Junto com um pivô ali, eu me movimentava, às vezes o Marcel achava o pivô e eu passava por trás pra bater. Então, eu acho que tem que ser característica diferente. Ajuda muito mais o ala habilidoso, aquele de movimentação. Então, pra mim, foi muito bom. Também tem o Éder, né? Que é o pivô que, pra mim, na minha posição, pra fazer gols, sempre foi muito importante. Eu sempre gostei de jogar muito com pivô de característica. Ainda mais ele, que é destro, né? E o canhoto jogando pelo lado direito pra achar o passe e bater no pé. O Éder, que, seleção da Rússia por muitos anos, todos os torneios que disputou pela seleção da Rússia, ficou pelo menos entre os três goleadores de qualquer competição. Éder, fala pra você o que é interessante na sua posição e o que te completa num ala, num fixo? O pivô, ele tem a obrigação ali de segurar a bola. Mas quando pega um pessoal de qualidade, um ala canhoto, um destro, o próprio fixo... Eu até vou citar um exemplo aqui do jogo contra o Corinthians, porque, como você falou, eu joguei minha vida inteira na Rússia e sempre tive um ala canhoto com qualidade. E, pô, jogando aqui com você esse um ano e meio que a gente participou junto aqui, não tenho o que falar em termos da parte de qualidade. Citando um exemplo contra o Corinthians, muito fácil jogar com ala canhoto, eu também gosto muito. Parte de movimentação com ala canhoto que me ajuda muito. Tentei agora esse momento que foi o gol contra o... Você tá falando da final lá no... Da final no Parque São Jorge. Vamos colocar aqui o gol que realmente foi, aliás, foi meu último gol como profissional. Isso, foi o último gol do Falcão como profissional, que ali mostra muito como que é o pivô tem que fazer um trabalho ofensivo ali. Foi o momento que você me deu o passe, na hora que você me deu o passe, você já passou, se eu não me engano, foi de primeira ou foi... De primeira. Já deu o passe pra você, você já chegou batendo, já fez o gol que já mudou o comportamento ali do jogo. O ala também e o fixo, o próprio Rodrigo, que, porra, procura, é muito objetivo, procura muito gol, muito ataque. O próprio goleiro também, que a gente usa muito, não pode esquecer do goleiro, quando tem uma marcação pressão, ele consegue lançar a bola pra você já proteger e ter as passagens dos ala. Então é isso aí, o trabalho do pivô é esse, de segurar a bola, tentar ajeitar pro pessoal que vem de frente pra poder finalizar. E pra mostrar isso, a gente vai fazer algumas movimentações aonde cada um vai ser o finalizador. Então tem movimentação que eu sou o finalizador, tem a movimentação que o Rodrigo, como fixo, é finalizador, como o Lino, que é um ala destro, é finalizador e até que o próprio pivô é finalizador. Vamos mostrar pra galera? Vamos lá, bora! Bom, gente, o primeiro movimento, eu vou fazer o movimento que eu finalizo, onde os quatro participam pra vocês entenderem o movimento de ataque com a participação dos quatro. A bola vai partir do pé do Rodrigo, ele vai dar pra mim aqui na ala, eu vou carregar a bola, vou dar no Lino lá do outro lado, o Lino vai achar o pivô, o Éder, e eu nesse movimento, sabendo já treinado que o Lino vai dar no Éder, eu já estou correndo antes, o Éder já sabe que eu estou indo e só vai largar a bola pra mim. Isso é uma característica do Kitsal, se os quatro participarem, um saber o movimento do outro, vocês vão ver isso na prática agora. Bora! Então como eu expliquei ali, foi uma jogada que a finalização era minha, então os quatro participaram, cada um sabe o movimento do outro e acaba acontecendo. Agora nós vamos mudar o finalizador, colocar o Rodrigo pra finalizar agora. Então como vocês puderam ver, características de cada um, o jogador continua correndo também pra puxar a marcação, o Rodrigo faz o movimento de primeira que sai na frente do gol, por isso que ele faz muitos gols, é a característica dele. Bom, agora nós vamos fazer uma bola que o Lino vai finalizar, eu e o Rodrigo vamos trocar passe, vou fazer o movimento que eu dou o passe no Éder de primeira, nesse mesmo movimento o Lino já está correndo pro Éder só soltar pra ele de frente. Também é uma jogada característica, todo mundo sempre espera que eu ou o Rodrigo vai finalizar, mas quem vai finalizar é o Lino. Bora! Então agora é uma jogada característica de pivô, a gente faz a mesma movimentação, eu, o Rodrigo e o Lino, porém nenhum dos três avançam porque o Beck sempre quer ficar no mano a mano com o fixo. É o momento que ele pega esse combate, ele sempre usa esse linguajar, né, eu me viro com o Beck, então como ele tem essa característica por experiência, por toda a história dele como pivô, a gente sabe que ele no mano a mano, grande chance dele levar vantagem, então nós fazemos a mesma movimentação, eu passo a bola pro Éder e ele no mano a mano, ele que se vire com o Beck lá. Bora! Bom pessoal, queria agradecer aqui o Lucas, o Rodrigo, o Éder e o Lino, vocês puderam ver o quanto que é importante a ligação de todas as posições, acho que o futsal pede muito isso, mostramos aqui a movimentação onde os quatro finalizam, né, então isso é muito bacana, onde os quatro tocam na bola, é muito legal. Éder, fala o seu agradecimento, fala o seu Instagram aí pra galera seguir. Meu Instagram é éder5lima, obrigado Falcão pelo convite, tamo junto rapaziada. Valeu, Linão, obrigado também meu parceiro, faz agradecimento, fala do seu Instagram pra galera aí. Falcão, muito obrigado por participar do teu canal, l.lino17 e vamos chegar aos 300 mil, se inscreve. Boa moleque. Lucas, obrigado irmão, valeu mesmo, faz aí o agradecimento, coloca o seu Instagram aí pra galera seguir também. Meu Instagram é lucas03oliveira e se inscrever é clicar no sininho. Aí moleque, os caras tão tudo treinado. Rodrigão, obrigado, valeu mesmo, tô desafiando vocês dois aqui pra um pênalti, bora? Tô dentro. Pro próximo vídeo? Pro próximo vídeo. Então tá dentro já, pênalti nós três. Obrigado cabeça, obrigado os quatro. Rapaziada, não deixe de compartilhar, se inscrever, ativa o sininho, compartilha, deixa o seu comentário, não esquece da hashtag ensina rei, que eu tô de olho em tudo que vocês estão escrevendo. Valeu, um abraço e até a próxima, fui. Valeu, rapaziada, pega o sininho. Tchau, 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 tchau.